Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marlene, do Degustar com Você. Hoje vim trazer um arroz à grega de festa. Vamos fazer a receita? Uma xícara de pimentão vermelho, uma xícara de pimentão amarelo, mas vocês também podem colocar do verde. Meia xícara de uva passa, opcional, meia xícara de ervilha fresca congelada, sal a gosto e meia cenoura ralada, óleo, um dente de alho, duas xícaras de chá de arroz, aqui eu vou lavar o arroz, quatro xícaras de chá de água, que eu vou esquentar, dois dentes de alho e sal a gosto. No lugar do alho, vocês podem usar cebola, é que eu prefiro o alho. Eu já coloquei água para ferver, então agora eu vou colocar uma frigideira aqui, vou colocar um fiozinho de óleo. Vou deixar esse óleo esquentar um pouquinho, vou colocar cenoura, o pimentão, o amarelo e o fogo agora ele está alto, tá? Vou colocar uma pitada de sal, aqui eu deixei refogar por uns três minutos e agora eu vou colocar a uva passa, o que eu deixei refogar por uns dois minutos, eu vou apagar o fogo e agora eu vou colocar a ervilha congelada. Então aqui ela vai descongelar com o calor, ela vai ficar crocante. Aqui eu vou tampar e vou reservar. Fogo médio, vou colocar na panela um fiozinho de óleo, vou esperar esquentar um pouquinho, colocar os dois dentinhos de alho que estão amassados. mas aqui eu já falei que pode substituir pela cebola. O arroz, vou mexer. Então agora eu vou pôr o sal e eu vou colocar a água que já está fervendo. Vou dar uma mexida e vou colocar uma tampa. Como saber se o arroz está no ponto certo do sal? Pega um pouquinho da água, o arroz e experimente. Se ela estiver de acordo com o seu paladar, é porque está bom. Senão você tem que acrescentar mais um pouquinho. No caso aqui está ótimo, então não preciso colocar. Já passou os 10 minutos, ainda não secou totalmente. E eu vou colocar a minha mistura aqui no arroz. Vou misturar muito bem, delicadamente. Agora eu vou deixar secar a água por 10 minutos. O fogo bem baixinho. E novamente a tampa semi-aberta. Então aqui já está bem sequinho. Eu vou desligar o fogo, vou tampar a panela e ele vai secar sozinho, só com vapor. E aí é só servir. E este é o resultado do arroz. Um arroz soltinho, ele fica perfeito, fácil de fazer, colorido, um arroz de festa. bora fazer no Natal ou no Ano Novo? Façam! Vocês vão amar! E aí, pessoal, gostaram? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando da receita. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Muitíssimo obrigada e até a próxima!